Bora fazer um cuscuz de farinha d'água? Pra começar, eu uso os legumes que eu tenho na minha geladeira. Cenoura, pimentão, pimenta de cheiro, machixe, abobrinha, brócolis, cebola roxa, tomate cereja, o que tu tiver, pai. Refoga numa frigideira com bastante azeite, deixando al dente os legumes. Junte um pouquinho de tucupi pra dar umidade e dar uma acidez. Na mesma frigideira, refoga o restante dos legumes. Tempera com sal e pimenta do reino, separa, deixa esfriar. Enquanto isso, prova aí a farinha d'água que tu tem na tua casa. Hidrata com leite de coco, junta os legumes já frios, junta ervas da tua preferência. E aí, pai, tu já sabe, né? Tempera com azeite, limão, regula o sal e dá-lhe. Tempera com azeite, limão, regula o sal e dá-lhe.